Era aqui, neste imóvel, na rua 89, no setor sul, em Goiânia, que funcionava a renomada clínica, que está sendo acusada de provocar lesões nas nádegas, coxas e barriga dessa dona de casa e da filha dela, de apenas 16 anos. Essas fotos mostram as lesões que estão provocando dor, revolta e vergonha em mãe e filha. A adolescente já tentou suicídio e diz que, por vergonha, não deve viajar com os colegas da escola no final do ano. Eu fui privada de viver, eu não posso usar um biquíni, porque eu tenho vergonha do meu corpo. Eu tenho vergonha de me mostrar. As consequências vão além de lesões na pele, psicológicas e tudo mais? Vão muito, muito além. O psicológico destruiu, acabou comigo. Você vai deixar até de ir na viagem com a turma de formatura, para não ter que expor suas lesões? Exato. Eu acho nojento, eu não gosto. Eu acho extremamente nojento. Então, a sua participação nessa viagem está cancelada? Cancelada, porque o tratamento é muito longo e eu não vou poder ir. Mãe e filha procuraram a clínica em outubro do ano passado, por indicação de uma amiga. Nessa foto, postada nas redes sociais, na época dos procedimentos, aparecem mãe e filha ao lado dos donos da clínica, Estefani Garcia Rezende e o sócio dela, Pedro Henrique Gonçalves Lira. Pedro Henrique é ex-presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA. Na clínica, doses de corticoide teriam sido aplicadas na barriga e coxas da dona de casa e nas nádegas da adolescente. Trinta dias após as aplicações, surgiram as lesões. Eu senti que estava mais funda a minha pele no local da aplicação. A pele estava afundando? Isso. Estava mais funda e estava ficando roxa. A gente começou a sentir muita dor no local e essa pele das estrias começou a ceder e ficar rocheada. Ficaram buracos endurecidos em volta e as lesões foram só piorando com o passar do dia. As lesões foram ficando escuras, rocheadas, profundas. Como as lesões na barriga, coxas e nádegas só estavam se agravando, mãe e filha procuraram a clínica que funcionava aqui nesse prédio, no setor sul, em Goiânia. Aqui, elas dizem que foram atendidas por um dos sócios, Pedro Henrique. Diante da gravidade das lesões, o Pedro Henrique teria se oferecido para dar sequência ao tratamento. Elas chegaram a passar por alguns procedimentos aqui na clínica, mas o problema só piorava. Diante disso, elas pressionaram e o sócio da clínica teria se oferecido para pagar uma dermatologista para dar sequência no tratamento. Isso chegou a ser feito, mas a clínica pagou apenas a primeira parcela. Logo em seguida, a empresa fechou as portas aqui nesse prédio, abandonando mãe e filha sem nenhum tipo de assistência. Sem assistência dos sócios da clínica, mãe e filha tiveram que buscar ajuda médica para tentar amenizar as lesões. Elas já gastaram mais de 10 mil reais com o tratamento. O tratamento pode durar vários anos e vai ser preciso fazer até cirurgias plásticas para reparar as lesões. São dois anos de tratamento sem conclusão, sem certeza de que vai melhorar. Eu posso vir a fazer duas cirurgias, vou colocar um extensor e depois retirar e vou ficar com duas cicatrizes significativas. Mudou tudo na sua vida essa história? Mudou. Tudo. Deixaram eu e minha filha sem tratamento. Eu preciso fazer uma cirurgia para a remoção da pele do meu abdômen. A minha filha talvez precise fazer cirurgia também, mas o tratamento inicial dela é dois anos. E eu também preciso fazer um tratamento na coxa, que não tem como remover a pele, também é dois anos. Com alguns tratamentos, você fez testes para ver se consegue reverter ao menos um pouco as lesões. A dermatologista que está acompanhando mãe e filha afirma que o corticoide não pode ser usado no tratamento contra estrias. A médica explica por quê. O corticoide injetável é indicado para tratamento de queloides, que são aquelas cicatrizes altas. Aí, quando a gente injeta numa queloide, a cicatriz abaixa. Quando a gente injeta numa pele normal, que foi no caso da estria, ele fez com que a estria, que era fininha, ficasse uma estria larga e funda. De mais ou menos um dedo de largura e de profundidade. Qual é o efeito do corticoide no corpo? O corticoide, na verdade, quando ele é injetado na pele, ele causa uma atrofia, um afundamento da pele naquela região. Então, não tem a menor indicação para tratamento de estrias. Não é um tratamento recomendado? Não, para estrias não tem nenhuma indicação. Sem o apoio da clínica no tratamento, mãe e filha contrataram essa advogada, que já entrou com a ação na justiça, pedindo a realização de perícias. Além disso, o Ministério Público já ofereceu denúncia contra a clínica e os sócios. Inicialmente, visando justamente o psicológico das minhas clientes, nós fizemos uma tentativa de acordo com eles, pelo menos no que se refere à prestação de auxílio às clientes. Nós fizemos, inclusive, uma reunião em que, inicialmente, eles demonstraram que iriam prestar um determinado tipo de auxílio, mas depois disso, depois dessa reunião, eles demonstraram que não iriam mais prestar os auxílios. Judicialmente, já foi ingressada uma ação de produção antecipada de provas, onde essa produção antecipada de provas foi necessária em caráter de urgência, pois elas só podem iniciar os tratamentos de forma efetiva após a produção de prova pericial, para poder não mudar o quadro das lesões. Então, na verdade, o que vocês estão tentando é provar que houve problemas em função desses tratamentos? Exatamente. Na realidade, nós já temos laudos conclusivos emitidos pela delegacia, pelo IML, em que já se constatou a lesão corporal gravíssima, de caráter permanente, nas duas. Mas, judicialmente, nós estamos aguardando a realização de perícia, para então podermos ingressarmos com uma eventual ação de reparação civil, que seria os danos morais e os danos materiais. Um inquérito policial foi instaurado no primeiro distrito do centro, para apurar o caso. Como a sócia da clínica, Estefani Garcia Rezende, é farmacêutica, o Conselho Regional de Farmácia também investiga a denúncia sobre o uso do medicamento para fins estéticos. Nesse ofício, o Conselho informa que o medicamento corticoide não pode ser utilizado em tratamentos estéticos. Nesse outro ofício, a Sociedade Brasileira de Dermatologia informa que é contraindicado o uso do corticoide em tratamento de intradermoterapia. Esse foi o procedimento feito por mãe e filha na clínica. Isso porque o corticoide provoca atrofia na pele. No ofício, a Sociedade Brasileira de Dermatologia informa ainda que Estefani, por ser farmacêutica, não estaria habilitada a fazer tratamentos estéticos, como que foi feito com mãe e filha. A dermatologista, que está cuidando da dona de casa e da filha dela, diz que o tratamento vai ser longo, caro e o resultado é incerto. Como o corticoide já está na pele, a gente consegue ver, são áreas esbranquiçadas. O corticoide fica branco no tecido, na pele. A gente vai ter que fazer, provavelmente, aplicações de laser, aplicações de microagulhamento, para estimular a pele naquele local, para que a gente tente fazer com que ela volte ao normal. Mas as marcas, isso ia para sempre agora? Provavelmente sim. A gente deve conseguir uma reversão parcial da atrofia, mas sem nenhuma garantia de que volte a uma pele normal e íntegra, como antes do procedimento. Estefani e o sócio Pedro Henrique fecharam as portas da clínica, que funcionava no setor sul. Através da internet, chegamos a esse endereço no setor Bela Vista, mas o local ainda está sendo reformado, para funcionar como clínica de estética. Ninguém foi encontrado no local. Por telefone, uma funcionária indicou onde Estefani está atendendo. Então, a gente está localizado na rua 652, é o número é 933, sala 3, fica no setor Nova Física. Porque tinha me passado um endereço do setor Bela Vista, era de vocês, não? Então, a gente ainda tem essa sala cá em reforma. A gente vai ter dois locais de atendimento. A clínica de estética funciona agora nesse prédio, nessa galeria aqui no setor Nova Suíça, bairro Nobre de Goiânia. Nós vamos ver se a gente consegue falar com alguém aqui na clínica. A princípio não tem fachada, não tem nome aqui da clínica, mas vamos tentar. A informação que a gente tem é que fica aqui nessa sala. Puxa, mas está trancado. A sala está trancada. A gente percebe que tem uma cortina, não dá para ver nada ali dentro, mas, segundo informações que nós obtivemos por telefone, é aqui que funciona a clínica da Estefani, que foi quem teria feito os procedimentos em mãe e filho. Então, resta agora a gente tentar um contato com ela por telefone. Tentamos falar com Pedro Henrique e Estefani por telefone, mas quem nos atendeu foi uma funcionária. Por gentileza, a Estefani se encontra? Ela não se encontra aqui em Batariz. É o Aloares da Record TV que está falando. A gente está fazendo uma matéria sobre duas pacientes dela que ficaram com lesões. e a gente queria falar com ela. Ela não se encontra não. Onde que é a clínica vocês mesmos? É na Via Suíça? Isso. Porque está fechada a porta aqui. Onde é que é? Fazer segura. É aqui, está fechada mesmo. A gente não está se encontrando no momento. Tivemos acesso ao depoimento prestado à polícia por Estefani Garcia. Apesar de não indicado, ela admite que aplicou corticoide na dona de casa e na filha dela e ainda diz que já obteve resultados satisfatórios em outras clientes. Estefani diz que o uso de corticoide é ensinado em cursos de estética, mas admitiu que desconhece se há comprovação científica desse tipo de tratamento. O depoimento de Estefani comprova, segundo a advogada, que o procedimento feito na clínica é arriscado. Até o quadro que nós temos no momento, porque isso vai ser sujeito a uma investigação criminal, mas até onde se tem no momento é que foi utilizada uma técnica assumindo-se um risco muito grande. E justamente por isso, ela foi denunciada por lesão corporal dolosa, em virtude de dolo eventual, ou seja, ela assumiu o risco do que ela estava fazendo. Diante das cicatrizes e do sofrimento causados pelo procedimento, a dona de casa e a filha enfrentam o descaso dos donos da clínica. Arrependidas, elas fazem um alerta sobre esse tipo de tratamento oferecido em clínicas de estéticas. Eu nunca mais vou mexer no meu corpo, vou aprender a me amar do jeito que eu sou. Porque as consequências são muito difíceis aí. Muito. Era melhor eu ter ficado com as estrias do que com as razões que eu tenho hoje. Qual a lição que ficou disso tudo? Nunca mais procurar um profissional. Você ir em algum lugar que você não tenha certeza que o profissional é um profissional de segurança, saber investigar, procurar e ter limites com a vaidade. O preço que vocês estão pagando é muito alto? É muito alto. É muito alto. É psicológico muito maior que o financeiro, né? Sim, eu fiquei muito constrangida. Me sinto muito culpada por ter levado minha filha lá também. Eu não consigo superar. Porque assim, não existe um tratamento para resolver o nosso problema.